Vamos agora pensar em diferentes formas de representar um numeral misto. Suponhamos que o nosso numeral misto é 2 e 1 oitavo. Aliás, vamos fazer algo ainda mais interessante. Suponhamos que temos 2 e 1 quarto. Pensemos primeiro na parte do número inteiro, no 2. Bom, o 2 é duas unidades. Podemos ver isso como. Aqui desenhámos cada unidade dividida em 8 partes. Cada unidade corresponde a 8 oitavos. Vou fazer assim. O 2, esta parte toda, corresponde a 1. Isto é uma unidade. Esta é a segunda unidade, duas unidades. Vou pintar esta unidade toda. Duas unidades. Depois, temos 1 quarto. A última parte, a última unidade, está dividida em 8 partes. Então, primeiro vou dividi-la em quartos. 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos. Temos de pintar um destes quartos. Um destes quartos a cor de laranja. Temos de pintar um destes quartos. Reparem, pintei 2 oitavos, porque 1 quarto e 2 oitavos são equivalentes. E já temos o numeral misto representado. 2 e 1 quarto. Vamos agora tentar decompô-lo. Vamos repor as grelhas. Como podemos fazê-lo? Vou colocar várias frações e ver no que dá. A ver no que dá. A primeira fração é 1 meio. Vamos pôr aqui 1 meio. Como podemos representar 1 meio? Se dividirmos uma destas unidades em duas partes, 1 meio corresponde a uma destas partes. Vou, então, pintar uma destas partes. Então, temos 1 meio. Começamos por representar 1 meio, que é o mesmo que 8 oitavos. Como podem ver, pintei 4 das 8 partes, que é a metade desta primeira unidade. Já estamos a fazer progressos. Agora, vamos acrescentar, vamos acrescentar, sei lá, como podemos representar 3 oitavos? 3 oitavos é, cada um destes quadrados é 1 oitavo. Podemos pintá-lo como quisermos, mas vamos, isto é 1, 2 e 3. E agora vamos pintar. Vamos pintar mais, não sei, mais 8 oitavos. 8 oitavos. Quanto é 8 oitavos? 8 oitavos é uma unidade. Vou pintá-los aqui. Sei que ainda falta pintar este, mas vou pintar esta unidade toda. Vamos a isso. 8 oitavos. 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos, 5 oitavos, 6 oitavos, 7 oitavos e 8 oitavos. Ou seja, uma unidade. Temos uma unidade inteira, 8 oitavos. Temos de acabar de completar esta unidade, porque precisamos de 2 unidades. Por isso, vamos somar 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, que é este aqui. É este 1 oitavo. Agora vamos somar mais, sei lá, vamos somar mais 2 oitavos. Mais, mais 2 oitavos. Mais 2 oitavos. Esta unidade está dividida em oitavos. Por isso, 2 oitavos são 2 quadrados destes. Reparem. 2 oitavos equivalem a 1 quarto. Se pegássemos neste 1 quarto e o dividíssemos em 2, obteríamos 2 quadrados. Ou seja, 2 oitavos. Vejamos. 1 vezes 2 é 2. 4 vezes 2 é 8. 1 quarto é o mesmo que 2 oitavos. 8 oitavos equivalem a 1 unidade. E podemos completar outra unidade. Somar 1 meio, 3 oitavos e 1 oitavo, a soma destas frações dá 1 unidade. Para que percebam porquê isto funciona, podemos dizer que 1 meio pode ser reescrito. 1 meio é o mesmo que 4 oitavos. Já vimos isso. Pintamos os 4 oitavos. Depois, temos 3 oitavos. E depois, temos 1 oitavo. 1 oitavo. Se somarmos tudo, 4 oitavos mais 3 oitavos mais 1 oitavo dá, em oitavos, 4 oitavos mais 3 oitavos mais 1 oitavo é igual a 8 oitavos. 4 mais 3 mais 1 é 8. Dá 8 oitavos, que equivale a esta unidade. Espero que isto vos ajude a compreender, de uma forma mais visual, o que fazemos quando somamos e decompomos as frações. E aí E aí E aí